e aí pessoal hoje vou comentar sobre o rio washington center que fica na cidade de gatesburg em maryland nos estados unidos é um local assim bem bacana pra passar um final de semana com a família e vou listar o motivo durante o vídeo já de cara vocês podem ver alguns coelhos nos arredores está bem pequeno mas são coelhos marrons rondando o parque então isso achei bem bem legal e logo de cara assim possui uma máquina ou dispositivo para venda de ração para peixes e outro que disponibiliza o troco em moedas assim você pode utilizar a máquina de ração que aceita somente moedas de 25 centavos de dólar aí realmente assim americano sabe ganhar dinheiro né então você coloca aí a moedinha vira chavinha e consegue ter acesso à ração né então é bem legal né porque você pode dar de comer para os peixes patos e até tartarugas que ficam disputando a comida no meio do lago né então esse aqui é um panorama geral do do parque e aqui dando de comer né para os patinhos nossa é bem legal posso dizer que foram os 25 centavos mais gastos bem gastos da minha vida acho que ficaria hora só fazendo isso uma pena é que a comida assim acabar rapidinho as crianças assim vão adorar é um programa bem bem bacana é que tô dando assim de comer para os patinhos e os peixes assim também disputando a comida e bem à direita também vou mostrar depois tinha até tartarugas né que estavam disputando por essa ração eu acho que eu vou dar para aquele patinho aqui tá passando fome aquele pequeno lá e perdeu a jogar para ele de novo vamos ver se ele consegue é agora e perdeu de novo e aí agora conseguiu é bem legal e aqui à direita não sei se dá para enxergar mas tinha até as tartarugas após isso vale a pena fazer uma pequena caminhada no parque o local assim é bem conservado arborizado e tinha até um carrocél para as crianças e acho que até os adultos vão gostar pode se fazer um bom piquenique no local e o mais é legal é que também tinha até pedalinho para passear no meio da lagoa e bem na parte da direita vocês podem ver que existem assim um complexo de lojas né possui assim um shopping com cinemas existem um monte de restaurantes fliperamas sorveteria e lá na frente um prédio ao branco que eu mostrei naquela hora é hotel né da rede mario né e também tem várias sim várias lojas o mais legal é que também pode tomar assim esse aqui é o hotel né da rede mario você pode tomar tomar brejo ou fazer um happy hour bebendo frente ao lago e é lógico que não se pode tomar bebida alcoólica na rua somente dentro dos estabelecimentos né e por aqui vocês podem ver alguns restaurantes próximos à lagoa é um ótimo local para você passar com a família também para jovens ou casais é bem bacana para também tirar fotos possui a wi-fi grátis né conexão de wi-fi e aqui nós estamos andando de pedalinho se eu não me engano é cobrado assim por 30 de 30 em 30 minutos e os valores variam de 20 a 25 dólares dependendo do tipo de embarcação escolhida e no pedalinho tem aqueles que dá para entrar duas pessoas ou quatro pessoas e lá na frente tem a ponte e aquele canto uma casinha lá que vocês estão vendo é onde a gente ficou jogando ração para os patos então é lá que a gente ficou aquela hora então com 30 minutos você consegue assim andar ao redor da lagoa é mais do que suficiente para fazer um bom passeio e andando ao parque tem um carrossel que eu vou mostrar assim de longe é esse carrossel aí ele estava custando 6 dólares por pessoa eu não gravei por lá para que as pessoas não se sintam assim um pouco incomodados com a câmera então vocês vão ver assim só de longe 17 minutos e na parte da noite assim aproveitei para assistir filme nas salas de cinema da AMC que é como se fosse um Cinemark da vida aqui nos Estados Unidos e aqui vocês estão vendo assim como é que é na parte da noite aquela ponte que eu mostrei aquela hora atravessando aqui a ponte bem iluminado conforme comentei anteriormente pelas proximidades do parque existem vários restaurantes, lojas tinha até livrarias, cafés, lojas de roupas e até de artigos esportivos e assim de noite vocês podem ver que assim é bem seguro, tranquilo e gente assim é impagável você poder caminhar tranquilamente e poder gravar sem como é que fala sem ter o risco de ser assaltado né então você poder usar o celular assim com tranquilidade né ter essa segurança essa paz realmente é impagável né isso num país bem seguro e aqui essa loja acho que digs né que era que vendia artigos esportivos que eu vou comentar para vocês engraçado que essa loja né de artigos esportivos ele tinha de tudo desde roupas, tênis, equipamentos de camping, barcos e vendia assim armas e até munição e vendidas assim como se fosse uma loja comum né então isso assim era bem diferente e lá nós temos assim um local que vende aqueles bubble tea aqui à direita temos uma livraria com um café né da Starbucks bem assim ao estilo como é que fala livraria cultura né então é bem grande bem diferente lá na frente tem a loja da Target lá na frente tem a loja da Target lá é onde mostrei aquela hora que é a livraria com café ao lado vocês podem ver algumas lojas de roupas é bem tranquilo né caminhar pelas ruas é bem tranquilo né caminhar pelas ruas artigos esportivos o lugar assim é bem grande tinha até segundo andar e retornando pra do passeio assim terminou o passeio espero que vocês gostem do vídeo das informações se gostaram deixa aquele like que ajuda bastante compartilhe ou comente as informações referente ao local né estarão na descrição com o endereço e o site do 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 né? E se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Valeu!